O relatório da Defensoria Pública do Rio de Janeiro identificou em apenas nove meses 58 casos de prisões injustas baseadas em identificação do acusado por fotografia. As histórias se repetem e na maioria das vezes com pessoas negras. A reportagem é de Viviane Nascimento. No início do mês, o caso da prisão injusta do músico Luiz Carlos Justino, acusado de participar de um roubo, mesmo tendo comprovado estar trabalhando no momento do crime, causou comoção. Um detalhe no processo chamou a atenção. Luiz teria sido reconhecido por meio de uma fotografia apresentada à vítima na delegacia. Com a repercussão do caso de Justino, outros semelhantes vieram à tona. Um relatório da Defensoria Pública identificou que entre junho de 2019 e março de 2020, ocorreram 58 acusações injustas baseadas em identificação por engano. Infelizmente, a Polícia Judiciária, especialmente na apuração dos crimes de roubo, ela tem como única diligência investigatória apresentar um álbum de fotografia para a vítima do roubo. Para essa pessoa que já foi objeto de um fato traumático e é influenciada pela Polícia Judiciária no momento em que ela recebe um álbum indicando que aquelas pessoas são os ladrões, os criminosos que rotineiramente costumam atuar na área. A partir desse momento, rotineiramente não há mais nenhuma investigação por parte da Polícia Judiciária. Se encerra o inquérito apontando aquela pessoa reconhecida como o autor do crime, Esse inquérito é encaminhado para o Ministério Público que, sem determinar a colheita de nenhuma prova, apresenta uma denúncia que é a peça que inicia a investigação criminal e, invariavelmente, faz um pedido de prisão preventiva. De acordo com o levantamento, as pessoas ficam, em média, nove meses presas até que seja realizada uma audiência para reconhecimento presencial com a participação da vítima, quando podem ser inocentadas. Boa parte dos casos, bastaria que a Polícia Judiciária fizesse uma única diligência no inquérito depois do reconhecimento, determinasse a intimação do indiciado para comparecer na delegacia para ser interrogado. Por quê? Porque nos casos que nós levantamos, alguns bastaria ouvir o indiciado para se ter certeza da inocência do mesmo. Porque um dos casos ele trabalhava embarcado como numa plataforma continental, quando do crime. Em 70% dos casos, os acusados injustamente eram negros. Para o defensor público Emanuel Queiroz, o relatório mostra a forma preconceituosa como funciona o sistema de justiça. O sistema de justiça criminal, ele nada de justo tem. E tudo isso que acontece é uma reprodução de uma sociedade colonialista, preconceituosa e racista. Isso só vai mudar com uma mudança de cultura e com uma responsabilização desses agentes do sistema de justiça que não tem respeito nenhum, respeito qualquer, pelas pessoas pretas, pobres, periféricas da nossa sociedade. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.